E aí pai, o que é que vocês estão fazendo agora nessa segunda-feira pela manhã? Agora nós estamos catando aqui um feijãozinho, catando feijão, dando aqui uma vagadazinha aqui nesses matos aqui para diminuir mais o mato, porque o inverno é muito pesado, não cabe mais inchado, né? Certeza. A gente tem que limpar com as mãos, aí galera aquela maniocazinha, macaxeira, perdão, macaxeira, água morna que eu mostrei vocês Nath, por aqui está tudo cheio, porque o ferrão está fechado, não tem como mostrar elas agora, mas o verão, quando eu posti a mão um pouquinho, vou dar uma limpada nela, uma caprichada, um zelo nela melhor aí, vou mostrar para vocês o mais melhor, Hoje o dia amanheceu bonito, foi amanheceu bom para fazer a colheita aí do feijão, né? Sim, é, é o que a gente está fazendo agora de manhã, olha aí galera, o que é que eu tenho aqui também, ó, pé de laranja, aqui ela era enxertada, olha aí, já está brotando as coisinhas, e é mais por aí, porque ela andou caindo, é a primeira safra dela Quando é que elas vão ficar prontas para colher, essas macaxeiras? 6 meses em diante, 6 meses em diante, 6 meses em diante, vocês já começam querendo colher elas na colhe, e essa aqui é ligeira ela, para que mais, olha, aqui está arrumadinho, está bem fechado, mas é bom, e ela, e ela novamente, pessoal, tem outra aí grande, né? Tem uma aqui dentro, que é maiorzinha, tem uma aqui dentro, que é maiorzinha, que é um matão que trabalha na bichinha Isso aí está aí grande já, né? Não, não era para estar aqui neste ano, porque ela sofreu verão, ela sofreu demais, assim A mãe acabou de passar para ali, ela ia colher alguma coisa também? Ela foi colher ali uns quiabos, ela foi colher uns quiabos ali, e olha ali para trás, para pegar as folgadas, e a galinha fuma Acaba de ter que botar para secar, só pegar e botar ali O que é isso aí? É você Você é presta, é bom, isso é minha agora Pois é galera É bom